Música Nesta quinta-feira os parlamentares analisaram a proposta apresentada pelo deputado Brazão que cria nas escolas da rede pública e nos projetos sociais e esportivos do estado o programa de segurança aquática. O objetivo da proposta é realizar campanhas de conscientização sobre os perigos e os cuidados que devem ser tomados em piscinas, rios, lagoas e praias. Serão realizados treinamentos e palestras. O texto aprovado segue para a sanção do governador. Isso que a gente precisa de prevenção para que não haja um acidente que venha causar um problema grave com uma criança. Profissionais que possam orientar, são professores que possam orientar que a gente tem que ser só através de profissionais que a gente pode levar essa informação. E a deputada Marta Rocha quer a criação de um cadastro estadual de profissionais que atuam na assistência e cuidados domiciliares, como babais e cuidadores de idosos, por exemplo. O cadastro deve conter informações sobre a formação técnica e acadêmica dos profissionais. O texto diz ainda que se forem constatados casos de maus tratos ou violência, o profissional será retirado do cadastro. A proposta foi aprovada em segunda discussão e segue para a análise do governador. A gente tem acompanhado, lamentavelmente, um número bem expressivo de maus tratos a idosos e também a crianças. Então, esse projeto, o que ele pretende é criar um cadastro, em que isso vai ser muito bom também para quem quiser contratar uma cuidadora. Porque a gente também sabe que muitas pessoas se apresentam como cuidadoras, mas que não têm nenhum tipo de qualificação específica para cuidar, sobretudo, de idosos, que merecem um cuidado diferenciado. Então, o que a gente quer é ter um cadastro em que as pessoas possam apresentar os seus dados, a sua experiência e que se eu, que sou uma pessoa que contratei uma cuidadora e percebi que ela não praticou um ato adequado com alguém que estava sob a sua responsabilidade, eu possa informar e, com isso, impedir a vitimização de outro idoso. Pode ser criado no Estado um programa de saúde para mulheres que cumprem pena ou aguardam julgamento no sistema prisional. Entre os objetivos do programa estão a melhora da cobertura e da qualidade da assistência pré-natal, a ampliação de espaço para as gestantes serem assistidas no parto, pós-parto e no puerpério, além da diminuição dos índices de mortalidade materna. A proposta da deputada enfermeira Regiane recebeu nove emendas e retorna para a análise das comissões. As mulheres eram algemadas até na hora do parto. Então, quando a gente visitou também, aqui dentro teve também várias legislações para que isso não acontecesse na hora do parto. E dentro das penitenciárias nós colocamos, chegamos a colocar casa de parto, e aí, em vez de casa de parto, eles colocaram uma UPA para o atendimento das mulheres dentro do sistema prisional. Só que a gente visita, a gente sabe que alguns não estão respeitando a legislação. É necessário, cada vez mais, a gente amarrar essas leis, fazer mais leis para que a gente consiga amarrar de fato. E por dentro da Assembleia Legislativa a gente garanta orçamento, fiscalização para que as mulheres no sistema prisional sejam respeitadas. Mulheres grávidas com deficiência auditiva podem ter a presença de intérprete de Libras durante consultas de pré-natal e durante o parto na rede estadual de saúde. A proposta do deputado Márcio Canella prevê ainda que esses profissionais estejam disponíveis sempre que forem solicitados pelas gestantes. O projeto recebeu duas emendas dos parlamentares e precisa retornar para a análise das comissões.